Fala galera, Revista Pegada hoje em Ferraz de Vasconcelos para visitar o projeto social Mercinda do Carmo, um projeto social de Muay Thai Kickbox, onde as aulas são ministradas pelo professor Ayala, um moleque, melhor modo de se dizer, de 22 anos apenas, e está fazendo um ótimo trabalho aqui. Bom Ayala, primeiro parabéns, a gente acabou de sair do treino agora e viu a molecadinha de todas as idades ali, a molecadinha se esforçando, queria que você explicasse um pouco como começou essa ideia do projeto. Essa ideia do projeto começou através do incentivo do meu mestre, Sérgio Juntim, foi da onde ele também dava aula em um projeto social e eu comecei a dar aula em um projeto social com cinco crianças, agora, graças a Deus, estou com 40 crianças no projeto Mercinda do Carmo. E estamos aí na busca de alguns patrocínios, alguém que possa me ajudar, porque não é projeto, né? Eu também tenho a minha vida pessoal, preciso de um patrocínio para continuar nas lutas e alguém que me ajude no apoio. Não, e para você ter uma ideia, não tem nem espaço para ministrar essas aulas, para dar esses treinos. O Ayala, ele aluga um lugar, ele paga para dar aula para a molecada, além de ter a força de vontade do trabalho, de dar as aulas, ainda tem que desembolsar o valor do aluguel. Então, sei lá, se tiver alguém da região aqui que tem um espaço, que possa ceder pelo menos uma hora por dia ali, duas horinhas por dia, aliás, não é nem por dia, né? Você dá três aulas por semana, né? Então, três dias por semana, duas horinhas, acho que não custa nada para ninguém. É, eu fico aí disponível para quem quiser me contratar também para poder estar dando aula, galera. Para mim eu não cobro nada, é pela arte mesmo para poder dar aula, é dolar gratuito também no projeto, só que eu pago o projeto, eu pago a aula para estar usando o espaço. E quem também quiser, tiver interesse em poder estar me ajudando, só procurar eu no WhatsApp, 984-27-4192. Fala das mídias sociais também, como que você está no Facebook, no Instagram. Tem minha página, no Facebook é a Elas Souza, com H, e meu Facebook é a Elas Souza, tá, galera? Quem quiser me acompanhar aí, vou estar fazendo também grandes lutas aí que eu vou estar lutando na minha agenda e mais para frente eu estou falando. É, pô, apesar da pouquidade de 22 anos, a gente acabou de ver uma sequência de vários troféus, medalhas, né, cinturões. E queria que você falasse um pouquinho da sua história antes, né? Então, eu comecei no Muay Thai através do meu professor Chiquinho, que ele dava aula também, dava aula através do mestre Serginho. Foi da onde que eu continuo, eu fiz a primeira aula, aula gratuita, porque eu sofria bullying, né, então eu precisava de uma defesa pessoal. Foi daí em diante que eu fiz a primeira aula, acabei gostando da arte, até graças a Deus hoje eu sou campeão brasileiro de Muay Thai, e vou representar o país fora. Tá, e aqueles troféus ali, os cinturões, qual que é a história deles ali? Só pra galera exemplificar, fala só os títulos ali, quais são. Eu sou campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Copa Brasil, campeão estadual, campeão internacional, duas vezes campeão nos Jogos Interior e uma vez campeão nos Jogos abertos. Tá explicado essa quantidade de troféu aí, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o grande culpado de toda essa história está aqui do meu lado, o professor André Chagas, que treina a alas desde o começo. Professor André, sempre da equipe do Serginho, né? Conta um pouquinho como foi esse início dessa história. Bom, tudo começou quando eu estava treinando, né? Já com o meu professor Chiquinho. Nesse tempo, a gente se conhecia, mas não no ponto de, tipo, vou chamar ele para vir treinar comigo. Com o tempo, ele viu que eu estava treinando, viu eu saindo sempre com equipamento, uniforme e tal. Perguntou, você luta? Falei, luta, pô, vamos lá, eu vou te levando. Daí a gente vai treinando, se você gostar, você continua. E aí ele acabou gostando até hoje. Nesse tempo, eu consegui me formar professor. Não sou assim um faixa preta, ainda estou na marrom. Mas o meu professor já me fala que eu sou professor já, né? E ele também já me considera como professor. Quem dá o treino é o professor, né? Quem treina, está no dia a dia ali. É como o pai. O pai é quem cria, né? O treinador é quem treina. E aí, estamos aí, estamos fazendo um bom trabalho. Está conseguindo trazer os títulos para Ferraz, né? Que estava precisando. E está aí. Bom, isso daí já fazem cinco anos ou mais, mais de cinco anos, né? E você falando dos títulos, ele está com uma sequência grande de lutas agora. Como está sendo a preparação? Bom, a preparação dele está sendo bem puxada. Porque para competir, o treino tem que ser muito puxado, né? O atleta tem que estar bem preparado. Então, o treino está sendo bem forte. Legal. Então, a gente pode contar com várias vitórias. A gente não consegue falar todas, é um pouco de pretensão. Mas a gente pode aguardar. Aguardar que ele faça muito barulho nessas lutas. Muito, muito. E com certeza vai trazer muitas vitórias ainda. Não, beleza. Isso foi o André Chagas. E com a gente pode dar mais. Estamos com a Maria Marlene, que é a proprietária da Academia Fitway que junto com seu marido, Fernando, está fazendo a preparação do Ayalas. Maria, queria que você falasse pra gente como está sendo essa preparação, como está sendo esse trabalho. Bom, tá sendo um trabalho que a gente tá fazendo com ele, preparação de cardio e preparação de força também, pra ele bater forte aí nos caras. E o Ayala, como aluno, entre aspas, ele é insorçado, é um cara que não tem preguiça, como que é o negócio? É, ele não tem preguiça, ele pega pesado mesmo no treino, faz tudo direitinho, do jeito que o Fernando fala, o treino tá sendo forte, ele tá se dedicando bastante. Precisa mesmo, né, porque é uma sequência muito grande de lutas, né, tem que ter uma preparação diferente, né? Tem que ter, tem que ter um cardio, o cardio dele tem que tá em dia, tem que tá com o coração bom aí, e ele tá treinando pra isso. Ah, legal. E você vai conseguir acompanhar essas lutas? Ou vai ficar na torcida aqui, um pouquinho de logo? Ah, vou acompanhar sim, vou acompanhar de pertinho aí. Ah, legal. Então, nos veremos lá. Essa foi a Maria Marlene. E você vai conseguir acompanhar de pertinho aí. E pra gente finalizar agora aí, Alas, vamos falar dessas lutas futuras. Tem pelo menos quatro lutas que você me falou, uma seguida da outra e eventos grandes, né? É, eu tô fazendo a preparação a mil aí. Vou defender o nosso país nos Jogos Pan-Americanos. Será primeiro no Rio de Janeiro. Será dia 20 de agosto agora, galera. Acompanha, será transmitido pela TV Senar, tá? E vou tá mandando também as notícias pra TV Pegada, pra elas tá atualizando aí, pra dar umas informações pra vocês, beleza, galera? Então fica ligado na TV Pegada também. E na mesma semana, na mesma semana, já sem pouco prazo, já dia 26, vai lutar no Super 8, profissional de Muay Thai, galera. Será, vai ter a transmissão do Canal Combate, galera. Fica ligado aí. E dia 9 de setembro, galera, também um dos melhores eventos de kickbox do Brasil, o Fighter Dragon, tá, galera? E lembrando, todo mundo falou pan-americano, o pessoal que se confunde com pan-americano, que sabe que é na Colômbia. Vai ser em Bogotá, tá, galera? Vai ser dia 10, 11 e 12 de outubro lá na Colômbia. Eu vou tá representando o nosso país, tá bom? Fica ligado. E você falou, assim, da situação difícil, que acho que a grande maioria dos atletas vivem hoje, mas, graças a Deus, você tem alguns apoios, né? Não que, às vezes, não vêm dinheiro, mas, pelo menos, vêm serviços, né? Aproveita o espaço pra agradecer eles. Quero agradecer também, principalmente, a empresa Volpac, né? A melhor empresa da AutoTGT, graças a Deus. Agradecer o Jô Barp Shop, o Corte Magnifico, a Clínica San Nicolas, de Suzano, uma clínica excelente, galera. Tem que precisar conhecer. Entre dois esportes, de São Miguel, excelente também, galera. Agradecer também o Pedro, Pedro Azevedo também, me ajuda bastante. O Miguelito, galera, Miguelito aí, da região, um grande amigo meu. Academia Fitway, Preparação Física, Divinas aí, da Lene. E agradecer a Suzano Esporte e também agradecer a Faculdade Uniesp pelo patrocínio da Bolsa 100% aí. E só, sem palavras, pra agradecer. Bom, até a faculdade você conseguiu por meio da luta. Você tá cursando o quê? Eu curso Educação Física. Aí, mais um professor vindo aí, galera. E também, principalmente, também agradecer o Tico, o secretário de Esporte daqui de Ferraz, que me deu a resposta, tá me ajudando. Graças a Deus, a Prefeitura me deu o respaldo e agradecer. E que continue assim, assim pra melhor. Galera, esse foi o atleta Ayala, que faz um projeto social magnífico aqui em Ferraz de Vasconcelos, uma região carente de luta, né? E precisa muito de apoio também, quem quiser se interessar. Vou repetir os contatos dele aqui embaixo agora pra quem quiser ajudar, né? Quem quiser e puder ajudar. É isso aí, galera. Mais um Pra Conta. Siga nossas redes sociais. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Mais um Pra Conta. Também a Gráfica Energia e Saúde. Não, Gráfica Arte Vibra, desculpa. E... Travou agora. Não, é muita gente, né? Acaba esquecendo mesmo. Não, também tem um... Não, você pode novo? É, você pode lembrar. E academia aqui também, né? Que você está falando, já falou também. Não, beleza. Mas tá fulgado. Tô bem, mano. Tchau, tchau